A expectativa é a maior possível, é a melhor, não só da minha parte, mas de todos os jogadores. A gente vem trabalhando forte desde o final de novembro. A gente sabe que a gente tem melhorado a cada treino, a cada jogo treino. E é nesse sentido que a expectativa é a melhor possível, a gente sabe que a gente pode fazer um excelente campeonato. Como assim, você falou que está trabalhando forte desde o mês de novembro, final do ano passado, mas a gente que acompanha a sua trajetória sabe que você está lutando para buscar um espaço desde aquele time, o técnico Marcelo Veiga na Série D do Campeonato Brasileiro, já vinha fazendo parte do time profissional, mas o seu espaço, você não estava conseguindo conquistar o seu espaço. Enfim, você conquistou, foi titular na Série C, quase conquistou o objetivo principal que foi o acesso e agora é coroado com um, acho que até sendo capitão da equipe, no Campeonato Paulista, numa estreia contra o Palmeiras. Como é que foi, queria que você avaliasse não só esse momento de preparação para o Campeonato Paulista, mas toda a sua passagem no profissional do Botafogo, que a gente que acompanha sabe que você lutou e lutou muito para chegar onde chegou. Sim, eu venho trabalhando desde 2014 ainda com o Wagner Lopes, eu estava no grupo, nunca tive pressa para jogar, sempre reconheci que eu poderia estar abaixo dos outros zagueiros, mas sempre treinando, sempre melhorando, tentando melhorar a cada treino, a cada período e é isso que eu fiz, é isso que eu sempre faço. Eu joguei ano passado na Série C, mas eu tenho certeza que se os outros zagueiros jogarem, a gente vai estar tudo no mesmo nível, a gente vem trabalhando para isso, então todos os zagueiros estão preparados, todos os zagueiros estão prontos, não são os zagueiros, o time está pronto para esse campeonato e é por isso que eu tenho a certeza que a gente vai fazer um belo campeonato. Você falou de expectativa, de jogar, de estar honrando a camisa do Botafogo no Campeonato Paulista, eu queria que você falasse especificamente do teu trabalho com o Moacir, o que você aprendeu com o Moacir, o que ele tem te passado e essa moral que ele te deu aí de ser capitão do time do Botafogo que enfrenta o Palmeiras, mesmo com tantos jogadores experientes e tarimbado que já tem rodagem aí no futebol, até no futebol brasileiro de Série A. Muito boa, muito bom essa moral, para falar a verdade, no começo eu não esperava, sempre, normalmente os treinadores escolhem os mais experientes para serem os capitões, mas eu venho trabalhando forte, o Moacir cobra demais da gente, cobra o nosso melhor, exige o melhor nosso a cada treino e isso é bom, faz com que a gente melhore cada treino, cada jogo treino e vai ser assim, no campeonato a gente vai evoluir, da primeira partida para a última a gente vai estar cada vez melhor. E é uma situação nova, eu fui capitão já nas categorias de base, mas sempre sendo um dos mais velhos do time, então é uma situação nova, mas todo mundo tem me ajudado, os mais experientes tem me ajudado, conversado bastante e vai dar certo. Qual é a sua opinião sobre ser um capitão de uma equipe? Porque a gente vê muitas opiniões que falam que ser capitão é apenas para tirar o cara o coroa ou decidir alguma coisa com o árbitro. Qual é a sua visão do capitão numa equipe de futebol, Mancino? Olha, a minha visão é que o capitão não é o principal do time, não é só ele que é o líder. Se o time tiver 11 líderes dentro de campo, 20 líderes, os que estão do lado de fora também ajudando, incentivando, o time tem tudo para vencer. Então, não é a pessoa que usa a faixa de capitão que é ela que tem que tomar tudo, tomar as decisões. Mas o capitão, às vezes, toma a palavra, toma a iniciativa, mas todos têm que estar juntos, todos têm que estar se ajudando. E na minha visão é isso, o time que tem todo mundo fechado, todos os jogadores como líder, aí vai para frente. A gente está aqui na quinta-feira e amanhã, provavelmente, o Moacir Júnior vem falar com a gente, vem falar com a imprensa. Talvez você seja o último jogador que venha falar com a gente antes da estreia do Botafogo no Campeonato Paulista. Queria que você desse o recado, já que você é o capitão. O recado para a torcida botafoguense a respeito desse time do Botafogo que vai para São Paulo. Queria que deixasse um recado para o torcedor botafoguense. O meu recado é pedir para a torcida para incentivar bastante, para ajudar, que a gente vai doar sangue, a gente vai se entregar nesse campeonato e que a gente vai fazer um excelente campeonato. Mas, sim, pessoal, mais uma para encerrar da minha parte. É válido, na sua opinião, treinamentos fechados, numa estreia, o Moacir está fazendo um mistério. E se você pode dar uma dica para a gente, quem vai começar lá, ou você prefere, como capitão, ficar quietinho, como a gente já falou para você? Não, eu não posso entregar assim, não. Mas eu acho importante o treino fechado, tudo que vem a agregar, a favorecer nosso time é importante nesse momento.